Bem pessoal, boa noite. Mais uma vez estou aqui nas redes sociais para denunciar os descasos da gestão de montas gamileiras. Mais uma vez hoje, assim como semana passada, um ficou uns dias sem médico, hoje mais uma vez em plena segunda-feira sem médico. Um cidadão do Magalhães passou mal, quando chegou ao hospital hoje, se deparou pela falta de médico. Socorreram ele até outro hospital. Quando trouxeram ele de volta para a unidade mista, ele ficou perambulando pela rua com a esposa. E três carros em frente ao hospital, mas só pode, segundo a equipe, sair para levar o paciente em casa com a ordem do irmão do prefeito. E tem que ir a pessoa, sair o cidadão, sair até a casa do irmão dele para poder pedir para ele liberar. Isso é uma falta de respeito, é uma irresponsabilidade, um ato desse. Por quê? Se tem uma equipe trabalhando no hospital, a equipe tem que ter todo o aval e toda a autonomia para liberar o carro, para levar um paciente na zona rural. A gente vê tantos descasos dessa gestão, licitações altíssimas, com mais de 800 mil de combustível, mais de 300 mil de pneus, mais de 400 mil de locação de veículos. Mas para que adianta tudo isso se a assistência básica não está tendo corretamente para o cidadão? Então fica aqui o nosso manifesto, a nossa indignação com mais uma irresponsabilidade desse prefeito.